Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Força Aérea vai resgatar os brasileiros que se encontram na ilha de São Martinho, no Caribe, que foi atingida pelo furacão Irma. A aeronave deve sair de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vamos saber os detalhes com a nossa correspondente em Washington, Paola De Horte. A Força Aérea Brasileira vai resgatar amanhã os brasileiros atingidos pelo furacão Irma nas ilhas do Caribe. Eles estão isolados depois da passagem do furacão, um dos mais fortes a atingir o Atlântico no último século. O Irma deixou pelo menos 28 mortos nas ilhas caribenhas. A aeronave da FAB sai de Nova Iorque e deve pousar em São Martinho amanhã. Mas isso tudo vai depender das condições de pouso na região. O Ministério das Relações Exteriores também está em negociação com o governo britânico para conseguir uma pista alternativa para retirar os brasileiros que estão nas ilhas virgens do Reino Unido, já que o aeroporto disponível não permite aterrissagem nas condições atuais. Segundo o Itamaraty, há 60 brasileiros nas ilhas atingidas. O Ministério das Relações Exteriores montou um núcleo de atendimento emergencial na área consular em Brasília desde o início da crise. Aqui nos Estados Unidos, o furacão Irma atingiu a Flórida com categoria 4 na madrugada de domingo. O empresário brasileiro André Coelho de Araújo está morando em Orlando há apenas um mês. Ele contou para a TVNBR como foi a passagem do furacão Irma pela cidade. Ontem, por volta de 8 horas, já começou a ventar muito forte. Algumas árvores caíram aqui pelo condomínio. Então, foi um pouco tenso. Um pouco tenso, não, muito tenso. Eu tentei dormir um pouco, mas eu acordava de 30 em 30 minutos com a sensação que as janelas iam estourar. São ventos muito fortes. Árvore, água caindo. Então, foi uma tensão. E a gente só vê isso em um filme. O Centro Nacional de Furacões Norte-Americano disse que a tempestade registrou ventos máximos de 195 km por hora. Dos quase 1,5 milhão de brasileiros que moram nos Estados Unidos, 250 mil vivem nas áreas atingidas pelo furacão, que ao deixar a Flórida foi rebaixado à categoria 1, ou seja, de tempestade tropical. Cerca de 6 milhões e meio de pessoas, ou um terço da população do Estado, receberam ordens para deixar a Flórida. O presidente Michel Temer informou pelo Twitter que colocou a rede de consulados e embaixadas do Brasil em estado de aleta para prestar o apoio necessário aos brasileiros afetados. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Horte. Atualmente, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea conta com mais de 4 milhões de cadastrados, o que faz o Brasil contar com o terceiro maior registro do mundo. Mesmo assim, como a taxa de compatibilidade para transplantes é baixa, é preciso aumentar o número de doadores. A professora Adriana Martins, moradora do Distrito Federal, espera ansiosa pelo nascimento do segundo filho, previsto para novembro. A esperança dela é que o bebê possa salvar o irmão, o pequeno Pablo, que tem só um ano e nove meses e sofre de aplasia da medula óssea, uma doença rara e que atinge uma em cada um milhão de pessoas. Essa doença faz com que a medula da pessoa pare de funcionar. Então, hoje, a medula dele está em estado de falência, a medula óssea, que é responsável pela produção do sangue. As chances do irmão ser compatível é de apenas 25%. Por isso, a família busca um doador de fora. Os pais do Pablo criaram uma campanha nesta rede social. A página doação de medula óssea, Pablo Costa Martins, tenta sensibilizar novos doadores de medula e, assim, aumentar as chances dele e de outros nesta luta pela cura. O Brasil tem hoje quase 4 milhões e meio de doadores cadastrados no banco de medula óssea. Mas, devido à diversidade do povo brasileiro, a taxa de compatibilidade é baixa. Chega, em média, a um para cada 100 mil. Por isso, é importante que mais pessoas se cadastrem como doadoras de medula. A gente pede mesmo à população, às pessoas, né, que possam se cadastrar como doadores de medula óssea porque é uma doação que a gente faz em vida e que salva, né, que dá chance, que dá expectativa de vida para muitas pessoas que hoje precisam de um transplante. Para ser doador de medula, é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade, estar com saúde e fazer um cadastro em qualquer hemocentro do país. Os hemocentros hoje brasileiros cadastrados para serem realizados são os hemocentros públicos. A partir desse primeiro passo, vai ser preenchido um cadastro básico, dados demográficos, né, e estado social. E aí, logo em seguida, esse doador, ele é acondicionado a uma sala onde vai ser coletada uma pequena amostra de sangue. São 4 ml de sangue, onde esse material que contém dentro do sangue vai ser tipado, que é a tipificação HLA, que nada mais é do que um código genético que todos nós temos, e esse resultado é incluído no Banco Nacional de Doadores. Lembrando que esse Banco Nacional brasileiro, ele também pertence a uma rede internacional onde funciona essa interligação. Então, doadores cadastrados no Brasil podem, por uma parceria entre países, também ser doadores fora do Brasil. Depois de cadastrado, os dados ficam no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O transplante pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças. A doação é um procedimento simples. Não acontece absolutamente nada com o doador. Inclusive, 90% de todos os transplantes de medula, de todas as doações, são feitas ambulatorialmente. O doador nem internado fica. Então, somente quando vai ser feita a coleta diretamente da medula, o doador acaba ficando internado por um dia no hospital e sai do hospital andando, como se nada tivesse acontecido. Em 2016, o governo federal investiu 122 milhões de reais nos procedimentos de cadastramento de doadores. Neste ano, o SUS já financiou 419 transplantes de medula óssea, a um custo de cerca de 21 milhões de reais. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho